Quero desejar um feliz ano novo a todos E que esse ano de 1982 venha com saúde, paz e felicidade para todos E também mandar um abraço para meu querido presidente Juscelino Kubitschek, que está ligadinho aqui na seresta do seu armário Vamos assim! Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramasse Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Lembrando a todos que daqui a pouquinho Tem um leilão de um frango É só É só Aliás A banda de um frango daqui a pouquinho Leilão Prepare seu dinheirinho aí Bora lá Senhor Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramasse Mas o remorso me faz padecer Essa é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza E por isso eu quero morrer Rapaz eu tô quase pra largar tudo aqui E voltar pro meu garimpo Com a minha burroca Botar a cachorra nas costas e vazar Essa cidade grande aqui não dá pra mim não Garimpo é lugar do cabo a ser feliz Não dá pra mim não Eu vou esperar